Um elefante passeando Uma formiguinha cantando O elefante achou graça E parou para olhar A formiguinha cantar A formiguinha cantar Taputiti taputitão Taputiti taputitão Taputiti taputitão Esta linda canção Taputiti taputitão Taputiti taputitão Taputiti taputitão Esta linda canção Um elefante passeando Uma formiguinha cantando O elefante achou graça E resolveu ajudar Então eles formaram uma dupla E apareceram na televisão E agora viajam mundo afora Cantando esta linda canção Taputiti taputitão Taputiti taputitão Taputiti taputitão Esta linda canção Taputiti taputitão Taputiti taputitão Taputiti taputitão Esta linda canção Esta linda canção Esta linda canção Esta linda canção